Nesse sufoco de dores e amores que vão e vêm Um amor se instalou por um motivo até desconhecido Como um barco a vela se ancorou Mas vai, se solta e volta Vai, se solta, mas volta Nesse sufoco de medos e ansias que vão e vêm Um amor se instalou pondo sorrisos em buracos escondidos Como um barco a vela distanciou Mas vai, se solta e volta Vai, se solta e volta Vai, se solta e volta Só me levam pro mesmo lugar Mas nem adianta se preocupar com as idas e voltas Essas linhas tortas Só me levam Pra sua porta Mas vai, se solta e volta Mas vai, se solta e volta Mas vai, se solta e volta